Música Quatro entidades do município de Farroupilha estiveram conhecendo a estrutura montada no prédio que seria da UPA e que desde esta sexta-feira abriga a central de atendimentos do coronavírus em Farroupilha. Os presidentes da CICS, Sindilojas, Sindigêneros e da CDL Farroupilha conheceram as instalações ao lado do prefeito em exercício Pedro Pedroso na tarde da última quarta-feira. Todos os presidentes teceram elogios pela decisão da administração municipal de utilizar o prédio da UPA para ser referência no atendimento a casos de coronavírus em Farroupilha. O presidente do Sindilojas disse que ficou impressionado com o que viu. Tenha dúvida, nós ficamos impressionados com a estrutura que está sendo montada. Os faroupilhenses devem ficar tranquilos de que o poder público realmente está preparado para uma necessidade mais... de um número maior de pessoas que sejam atingidas por esse vírus. O senhor esteve visitando junto com outras entidades, acompanhado também do prefeito em exercício, um trabalho muito grande sendo feito e tudo deve estar pronto até esta quinta ou sexta-feira. Era um prédio ocioso que agora passa a ser uma referência de saúde. Não tenha dúvidas, além de ser uma referência de saúde, também vai permitir que o município pague menos aluguéis. Alguns serviços que estão sendo hoje locados em prédios, hoje vão passar para esse prédio novo. Então era um prédio que estava aí abandonado e que está sendo revitalizado num momento muito importante. E o mais importante de tudo é que o prefeito Pedroso está nos ouvindo, está ouvindo as entidades, está valorizando todos os pensamentos que são postos na mesa. E com isso eu digo sempre, quanto mais opiniões nós tivermos de pessoas, de entidades, a nossa chance de errar é menor. Então está de parabéns o prefeito Pedroso, que nesse momento está ouvindo a todos e tomando sempre as melhores decisões. Rossi, é necessária a prevenção ao coronavírus? Nós temos que estar preparados? O isolamento ainda não pode ser abandonado? Olha, eu vejo que é uma questão que tem que ser diariamente tratada. Com as evoluções, com as não evoluções, claro que a saúde de todos é muito importante, claro que o bem-estar das nossas famílias, dos nossos funcionários, dos nossos clientes, tudo isso é muito importante, mas o mundo não pode parar. Então essa avaliação tem que ser feita diariamente e eu tenho a impressão que em Farropilha, nós prevenidos e como estamos, eu tenho a impressão que nós seremos menos atingidos. Então nós temos que continuar os cuidados, permanecer em nossas casas, mas se Deus quiser o vírus não vai nos atacar de maneira violenta como está atacando em outros municípios e outros estados. Mas temos que estar preparados. Para concluirmos, alguma conversação com o prefeito também para uma evolução gradativa na reabertura do comércio? Sim, nós vamos tratar desse assunto inclusive a seguir. Eu tenho a impressão que esses dias já estão se avizinhando e que em breve nós teremos a reabertura do comércio, que é muito importante para a economia do país, porque o país não pode ter um caos econômico, ele tem que ter soluções diante desse quadro, sem dar toda a atenção para o lado A nem o lado B. Nós temos que ser racionais e sabermos levar o país com crescimento econômico e também combatendo o vírus. O presidente da SICS Farroupilha destacou a movimentação conjunta do sistema de saúde do município. Olha, excelente. Eu acho que o principal disso tudo é ver uma movimentação conjunta do sistema de saúde de Farroupilha. Aqui a UPA não deixa de ser, nós temos a felicidade de ter uma estrutura pré-montada, coisa que em outras cidades estão montando estruturas a base de tendas e tudo mais e aqui a gente tem uma estrutura ociosa que agora está sendo bem direcionada e integrada com um monte de outras ações que estão sendo executadas e preparadas para estarmos prontos, né? Para que eventualmente não tenhamos surpresa na frente de atendimento à população. O prefeito Pedroso tem sido muito arrojado e muito dedicado no combate ao coronavírus aqui em Farroupilha. Está no caminho certo? Eu acredito que é um trabalho de equipe, ele está muito bem suportado, que todos estão ao redor dele. Ele tem se dedicado ao extremo, tem procurado aglutinar as pessoas, as ideias e tudo mais e os resultados, enfim, estamos vendo ao nosso redor e estamos nos colocando à disposição e trabalhando junto para que as coisas aconteçam. Presidente, a questão dos decretos do fechamento da indústria já se conversa para uma retomada gradativa das atividades. O que a gente pode dizer na tarde desta quarta-feira? Nós temos prioridades como pessoas de que o bem maior é efetivamente as pessoas, mas é óbvio que não adianta só ter as pessoas e a gente não tem uma estrutura econômica funcionando para dar sustentação também econômica às atividades básicas, de comer, enfim, de todas as outras, né? E, obviamente, para isso tudo nós temos que alinhar as atividades de comércio, indústria e todas as demais para que nós tenhamos logo aí à frente uma possibilidade de retomada, digamos assim, das atividades básicas do Brasil. Nós temos que ter sustentação econômica também, é lógico. Primeiro a questão de saúde, mas sem a sustentação econômica nós não temos um horizonte muito favorável, não. O presidente do Sindigêneros destacou a estrutura que o local proporciona para o atendimento ao coronavírus. Com certeza, uma estrutura fantástica que infelizmente estava aí parada com todo esse equipamento. Acho que o principal seria o atendimento aqui que vai aliviar bastante o hospital, acho que no atendimento de muitas pessoas, de casos de mais urgência. Então, aqui o atendimento preferencial, algumas coisas agora no coronavírus também, eu acho que são essenciais aí agora com essa UPA bem estruturada, em torno de 60 leitos bem confortáveis para as pessoas serem atendidas. Eu acho que o primeiro atendimento vai aliviar muito o nosso hospital e eu acho que a tendência é um excelente trabalho que os médicos podem fazer aqui com a estrutura que tem hoje em casa. É uma forma também de proteger o hospital e fazer com que o hospital não fique sobrecarregado? Com certeza, eu acho que o principal é o primeiro atendimento, eu acho que em casos de mais urgência, um coronavírus que esteja em um estágio muito adiantado, com certeza vai acabar indo para o hospital, mas eu acho que esse primeiro atendimento, aliviando o hospital, não sobrecarregando o atendimento no hospital, até em função dos outros municípios que são atendidos pelo hospital, eu acho que é fundamental essa estrutura aqui da UPA 24 horas. O presidente da CDL também disse que ficou impressionado com a estrutura que está sendo colocada à disposição da população. Impressiona porque é um prédio nosso, construído com dinheiro nosso, verbas de governos que é nosso, que é dinheiro nosso, e aqui estava parado, né? Então, impressiona toda essa estrutura aqui, principalmente agora, porque vai ter uma vida aqui dentro, mesmo que seja para um momento difícil agora para todo mundo, mas é um prédio que está sendo usado para salvar vidas aqui. É uma estrutura também que favorece o comércio, a comunidade como um todo, enfim, se prepara antes que possa acontecer algo pior? Olha, sem dúvida, é uma preparação muito importante para o que se vê que poderá acontecer, né? Porque a gente vê outras cidades que estão planejando em estádios municipais e montando estruturas e investindo pesado nisso, em estruturas, sendo que nós aqui na cidade de Farropilha já temos uma estrutura montada, uma estrutura pronta, então é só utilizarmos. A UPA 24 Horas Coronavírus abriu o atendimento à população na manhã desta sexta-feira. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamatti. E aí E aí